Olha aí, quem falou que eu não vim? Conheço o senhor, conheço o senhor. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Otimamente bem. Se melhorar, merecemos, né? É isso aí. Se melhorar, vira festa, né, Geraldo? Eu tava aqui começando a te introduzir, Geraldo. Primeiro, muito obrigado por estar com a gente aqui, por dividir a sua luz, seu conhecimento com a turma aqui. É a quarta terça-feira que eu tô aqui, eu me propus a fazer sete lives, né? É toda terça-feira à noite, às nove da noite, pra poder trazer amigos queridos, assim como você, pra dividir com as pessoas um pouquinho dessa luz, um pouquinho dessas histórias de verdade, né, Geraldo? Porque às vezes as pessoas ficam, poxa, mas é difícil empreender, mas eu não tenho esse dom. E a gente vem aqui pra contar um pouquinho das nossas histórias, pra dividir as histórias de vocês, nossos meus convidados, né? Pra mostrar quanto que é possível a gente, a despeito de todas as diversidades, como é possível a gente empreender nesse país, né? E tava contando que você nasceu em Minas Gerais, assim como a minha amada mãe, né? Mas foi criada aqui em São Paulo, e é fundador da JR Diesel, a maior empresa da América Latina em reciclagem e desmontagem de veículos, né? E você tá bom? Tá tudo bem? Como é que tá a família? Tudo certinho? Olha, eu só tenho a agradecer. Inclusive, eu sou muito grato, por incrível que pareça, às coisas que vão acontecendo no universo, né? Porque mesmo quando acontece uma situação, que é essa novidade que tá por aí, se você olhar direitinho, você vai perceber que todo lugar que tem um estrume tem um cavalo. Então, ou seja, vamos parar de olhar pro estrume e vamos olhar pro cavalo. É, porque da mesma forma que esse tipo de situação traz, mexe com o nosso emocional, que mexe com o nosso sentimento, porque leva alguns entes queridos, mexe com o medo, com a insegurança das pessoas, isso também faz com que a gente volte pra origem, volte pra fonte, lá pro colinho da mamãe, e perceba que nós somos gente, e tava faltando solidariedade, faltava humanização, faltava união, conexão entre as pessoas, tudo era máquina, sistema, TI, processo. Cara, então, agora as pessoas descobriam, os idosos ninguém ouvia mais, porque estavam ultrapassados, não tinha agenda pra família, então agora na quarentena descobriram que tinham família. Então, na realidade, todo peso tem um contraponto. Ou seja, pra toda crise, existe uma evolução, uma inovação. E eu acho que pra essa que tá aí agora, nós vamos inovar de forma, ou seja, humanamente falando, tipo assim, nós vamos sair dessa, se eu acredito, a maioria das pessoas vão sair como seres humanos melhores, mais sensíveis, mais próximos da aceitação de que nós somos iguais, tipo, olha, é igual, tá? Não tem maior, menor, igual. Vai tudo pro mesmo lugar, né, Geraldão? Isso, tudo feito da mesma cor, da mesma fonte, mesma coisa, mesma energia, e nós precisamos nos conectar. Tava faltando espiritualidade, as pessoas já achavam que isso era balela, agora tá todo mundo de mãozinha cruzada pedindo. Lembra, gente? Espiritualidade. Então, isso dá imunidade. É verdade. Então, na realidade, tem tanta coisa boa acontecendo que no empreendedorismo, quem achou que o Brasil ia retomar daqui a dois anos, não conhece o Brasil e não conhece os brasileiros. Então, ou seja, eu passei por seis crises. Deus de pequenininho, lá, que eu perdi a minha mãe por sete anos e meio, de lá pra cá, eu passei por seis filhos e eu quebrei de seis vezes. Mas, Geraldo, como é que é ser rico? Eu falei, como assim? Como é que é depois que você conseguiu isso ou aquilo? Você tá falando de patrimônio. Eu nasci rico. Olha, eu nasci, criei na favela, Barraco de Chambatinho. Sapé, né? Sapé. O Sapé, você e a mãe. Mas como assim, se nasceu rico? Eu falei, o que você chama de ser rico? Eu nasci rico. Eu só não tinha dinheiro. Cara, o que tem... Aliás, alguns amigos queridos que eu tenho e outros que eu só conheço de vista, que os caras estão longe de ficar rico, porque eles só conseguiram o dinheiro. Falta a base, faltam os valores, falta a conexão, falta a espiritualidade, falta a solidariedade, falta a união, falta a família, falta aquela coisa da estabilidade emocional, falta o coração bater forte, a emoção. Cara, a tecnologia da emoção, a força que você tem quando você gosta de alguém, quando você olha, a conexão quando você olha para alguém e vê do outro lado uma criança, a semelhança divina. Então, ou seja, valores, quais são os valores das pessoas? As pessoas se perderam nesse mar enorme, nessa tempestade que veio para todos. E tem uns no iate, outros no transatlântico, outros no bote. Mas a tempestade é igual para todos. Não tem quem vai chegar primeiro na praia, não sei. Às vezes é o menor porque é mais ágil, não é? Claro. Todo mundo precisa remar, mas remar no transatlântico é mais complicado. Então, as pessoas, se eu perceber, parar de lamentar, parar de terceirizar a culpa, parar de achar que tudo que vem é um problema, Deus não sacaneia ninguém. Precisa acreditar, buscar espiritualidade, olhar para dentro. E sabe uma coisa que eu faço de manhã? Eu levanto de manhã, eu vi o carinho que você tem com a sua chefe. Eu faço a mesma coisa, eu levanto com a chefe de manhã, levo café pela na cama, o mesmo carinho que você tem com a sua esposa. Cara, e ali começa a conexão, ali começa o empreendedorismo, ali você começa relacionamento para conquistar pessoas, debaixo do seu teto. quando você conquista a mulher, a mãe, o filho, a sogra, os seus, debaixo do seu teto, os mais próximos. Dali, quando você chega na empresa, que eu já vi você chegando, aquele bom dia sorrindo, simpático, que você dá para a recepcionista e para o porteiro, porque eu vi você fazendo isso, cara, aquilo é empreendedorismo, é cuidar de pessoas, é relacionamento, é ambiente, onde as pessoas olham o líder e olham com admiração. Empreender, você começa dentro de casa e não tem nada a ver com o CNPJ. A melhor coisa que eu fiz quando eu ganhei dinheiro é quando eu empreendi no CNPJ do outro. A melhor fase de só ganhar, só ganhar e não quebrar durante quase 20 anos no CNPJ do outro. E eu cresci lá do tamanho que eu quis. Porque empreender, é muito importante você que é forte, linha de frente, uma referência no empreendedorismo, as pessoas entenderem definitivamente que empreender, do meu ponto de vista, eu falo porque é vida real, eu fiz isso. Não é ter CNPJ, é ter comportamento de dono, atitude, iniciativa, ser o primeiro a levantar, o primeiro a chegar, não precisar de uma hora para comer, não ficar olhando o relógio para ir embora. A hora que for embora, continuar empreendendo, que é pensando como é que faz para superar a meta do dia anterior. Empreender é comportamento, é jeito de pensar, é atitude, é patriotismo, é você querer fazer, é ser locomotiva, é assumir responsabilidade. Isso é empreendedorismo. Agora, quando você vai para a linha de frente, tudo que você põe a mão vai dar certo. Empreender, eu garanto que, você tinha lá aquele seu fusquinha, aquele seu jeito de fazer, chocolate, os bons. Cara, o que você fez agora, no meu ponto de vista? Você mudou de endereço. As pessoas mudam depois, não tem que mudar. Você mudou de endereço, gerou mais oportunidade, ganhou. Teve que aumentar o time, mas é time. Eu vejo você lidando com o seu povo, eu fico olhando aquilo, eu faço a mesma coisa. É o time, não é o Gandula, não é o atacante, não é a reserva, é o time, todo mundo igualmente importante. É nós tudo. Por isso que o que você faz é tão bom. Eu tive a honra de receber, pessoal, o Geraldo, uma manhã lá, uma segunda-feira, já deu umas sete e pouquinho da manhã, né? Já estou a um casé. Para depois a gente fazer um evento que toda segunda-feira a gente faz, que é um evento chamado Manhã Show, que é o momento que a gente está ali para dividir tudo o que está acontecendo, o que aconteceu na semana anterior, o que vai acontecer na próxima semana, para dividir com as pessoas, porque é essa sensação, né, Geraldo, da gente realmente poder dar aquilo que a gente tem para os outros, dar essa energia, dar essa luz, dividir, informar, pegar opinião, porque realmente é como a gente fala lá na Cacau, é uma obra do coletivo, né? Aliás, o nosso propósito é vivemos para, e já o vivemos para, já dá uma hora de conversa, mas vamos deixar vírgula juntos, juntos tocar a vida das pessoas. Então, é isso que é importante, a gente realmente conseguir juntos fazer as coisas, porque ninguém faz sozinho, né, Geraldo? Às vezes eu, você, que somos pessoas que acabamos ficando no front, né, fazendo palestras, falando aí com a imprensa, etc., mas eu sempre falo para a minha turma, eu estou aqui representando, como estou agora, representando essas 12 mil pessoas que trabalham com a gente, né? Então, é muito importante a gente ter essa gratidão, todas as oportunidades de agradecer para as pessoas que fazem parte, a gente lá, a gente chama de turma, viu, Geraldo? A gente chamava de time, mas aí começou a sair, sai o Ronaldinho de um time, vai para o outro, falando, aqui é turma, porque turma é que nem quando a gente é criança, né? Aquela turma, tem uns amigos desde a primeira infância ali, turma é uma coisa que você está, porque você quer. Às vezes o time, como se fala, quem paga mais leva, né? Mas, irmão, conta para mim, conta, divide com as pessoas, eu já sei bem essa história, mas talvez as pessoas aqui que me seguem, né? Que me dão a honra de estar perto da gente aqui, elas não sabem direito como que foi a sua história. Conta um pouquinho como é que, como é que aconteceu. Vem de uma infância muito humilde, né? Lá na favela do seu pé, já contou que perdeu a mãe ao sete, mas como é que foi essa tua entrada? Você contou para a gente agora que você já empreendeu bastante no ser de perda do outro, o que é muito importante, né? A gente fala para a nossa turma também. Mas, conta mais, como é que foi o teu primeiro negócio? Desses seis aí que deram errado, como é que aconteceu isso? Olha, gente, eu nasci em Minas Gerais, vim para São Paulo de estação em estação, comendo o que a mamãe conseguia ganhar de alguém. Mãe, pai, mais oito filhos, eu sou o mais novo de oito irmãos, e chegamos em São Paulo. Nos instalamos na casa de uma tia por dois dias. No terceiro dia, a tia não tinha condição de cuidar, nós fomos para o endereço que as pessoas precisam cair essa ficha. Nós fomos para a favela, arrumamos um lugar, meu pai construiu um barraco, nós só moramos na favela. Gente, favela, não importa o que você venda, o que você comercializa, com o que você mexe, é empreendedorismo. Olhe com olhos de águia para a favela. Na favela, diferente do que você vê a parte ruim na mídia, favela é um antro de empreendedores. Não é de bandido, não é de crime organizado. Lá tem um ou outro que não se encontrou com relação a que a sociedade aprova, mas é uma minoria tão pequena que é quase invisível. Ali a maioria são empreendedores. Eu estou falando por experiência própria, eu estava lá. E lá tem tudo para você copiar. E tem muito mais empreendedorismo, gente que faz, gente que sai de manhã, patriota, que rala, que toca esse país, do que um ou outro que não se encontrou com relação à regulamentação de leis e o que a sociedade entende como correto. Cara, eu nasci nesse lugar e lá tem tudo para copiar. Você pode copiar o que você quiser. Pega os melhores exemplos e traz para a sua realidade. A mamãe dizia o seguinte, você pode tudo. Essa é a fortaleza que eu consegui lá, a autoestima. Eu nasci rico porque eu tinha uma mãe e essa mãe me fortalecia de uma tal maneira porque ela dizia o seguinte, que eu podia, que ser pobre e morar em barraco de chão batido não era um problema. Aí se eu podia mudar, só depende de quantas horas eu estava disposto a me dedicar a isso. A minha mãe dizia que ser negro era um privilégio, eu tinha que agradecer ser quem eu era e eu tinha que agradecer a Deus por ser quem eu era. E eu aprendi a agradecer quem eu era e ser negro com seis anos. Cara, eu ria. Eu era apaixonado por mim e a minha mãe dizia que eu era bonito e eu acreditava na minha mãe. Mas é um... é um... um lindo. Então eu não tinha um problema porque eu falava que eu nasci rico. E a minha mãe era uma coach, uma mentora, ela não sabia ler nem escrever. Da mesma forma que você não precisa de CNPJ para ser empreendedor e ficar rico, você não precisa saber ler e escrever para você ser um coach, para você ser um mentor. A minha mãe era uma mentora, uma coach, não sabia ler nem escrever, mas ela tinha uma coisa chamada vivência, experiência, aprendizado. De onde é que vocês acham que saíram o Alexandre? O Alê saiu de onde? De umas pessoas que não têm a formação que ele tem. Não tem. Eu quase não tenho formação, mas eles tinham menos ainda. Gente, é para vocês entenderem o quanto é simples, o quanto é simples e o quanto cada um de nós pode. Por que o Alê está aqui? Porque ele teve uma base, ele teve uma família, ele tinha mãe. Olha, gente, é a importância disso. Eu tinha essa situação, então eu nasci como o Alexandre, eu nascemos ricos. O patrimônio que você construiu, a marca, o que você desenvolveu, o orgulho que você tem bem fazendo, é uma consequência. Mas olha lá atrás da base, olha a sua espiritualidade, olha a sua raiz, olha a sua família, eu olhava isso. Eu era feliz. Jogava bola no campinho com todo mundo, ali eu aprendi a conviver com os diferentes e administrar as diferenças, porque aprendi que as pessoas são boas, elas só são diferentes. Então ficou fácil me relacionar. Quando se fala de empreendedorismo, gente, tudo que você for fazer no empreendedorismo você precisa de uma pessoa. Eu aprendi isso cedo e aprendi a lidar com as pessoas, não julgar as pessoas. Nós somos obra de arte feita por um artista que fez oito, nove bilhões de obras que estão por aí no mundo. Nenhuma está pronta, estão tudo em andamento, nós não estamos prontos, nós não somos acabados, nós estamos em evolução, mas esse artista é mágico, artista chamado divino. Deus! Esse artista fez eu, fez o Alexandre, fez todos vocês. Aí você está de cara com a obra de arte e você quer julgar a obra do cara. Não, conviva! É o mesmo artista que fez você. Cara, não tem dois DNAs igual, não tem duas íris, não tem duas impressões digitais. Olha a capacidade desse artista e você quer julgar a obra. Não, aprenda a conviver com essas obras. Eu aprendi a conviver com essas pessoas chamadas de gente, lá atrás. Então, isso me permitia me relacionar, olhar e não julgar, conviver. E eu era feliz. E dentro desses valores, a mãe ensinou também. Estou falando agora de solidariedade. A gente já era solidário, a gente pegava restos de feira para comer, minha mãe era diarista, minhas irmãs dormiam no emprego, eram empregadas domésticas. E a minha mãe trazia coisa para comer da feira que sobrava. Restos de feira. Esse Brasil é rico. Mania que o povo tem que chamar a gente de terceiro mundo e de país pobre. Nós não somos pobres e nós não somos terceiro mundo e nós não somos burros e nós não somos coitadinhos. Cara, para! Isso é coisa que ficam tentando pôr na sua cabeça e na minha cabeça a mãe dizia assim, você pode, basta você querer. Você precisa querer e acreditar em você. E dar valor, ter gratidão naquilo que você tem. Espiritualidade. Deus não sacaneia ninguém. Vai, acredita que dá. Bom, e aí, nessa trajetória, eu perdi a minha mãe. De repente, minha mãe ficou doente, não veio o cafezinho de manhã, não achei minha mãe de manhã, fui procurar. Minha mãe faleceu quando eu tinha sete anos e meio. Cara, olha que interessante, forte dos meus valores. Acaba assim, qual que é a sua melhor performance? O seu carro alemão, o primeiro milhão? Não, 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 gente. Vocês estão falando do quê? Eu estou falando de riqueza, a minha riqueza está lá atrás. A minha melhor versão, a minha melhor performance dos meus sete anos e meio. Eu era feliz, rico e tinha mãe. Você tem noção disso? Se eu pudesse virar a chave, voltar lá e não ficar sem a mãe e tivesse que trocar, gente, presta atenção naquilo que o dinheiro não compra. Porque o que o dinheiro compra, tem dia que você tem, tem dia que você não tem. Então, quando eu falo que eu quebrei seis vezes na minha trajetória, eu não fali, eu não fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. Eu nasci rico sem dinheiro, qual que é o problema? E quando você já tem dinheiro, eu tenho certeza que o Alexandre é um cara muito espiritualizado e ele faz isso. Olha para o espelho e pergunta, quem é de quem? Por que você se acha? Por que você se acha maior ou menor de acordo com a sua conta bancária? Não é sua. É sua, é o problema seu. Cara, espiritualidade, você não ser menor do que aquilo que você conquista. E eu vim nessa trajetória, arrumei um trabalho para ajudar as pessoas com oito anos de idade, baseado nesses valores de cuidado próximo. Solidariedade, eu já fazia lá atrás. Agora, para mim, é facinho. Eu fui trabalhar no atelo sanitário para poder comprar um chinelo, porque os meninos que trabalhavam lá tinham um chinelo melhor que o meu. e eu fiquei lá e lá, eu ganhei dinheiro. Não é difícil ganhar dinheiro. Você se dedica, você precisa ter um propósito. Qual que é o seu propósito? Pega os seus valores e defina, determine um propósito e vá buscar seu objetivo. Eu fui trabalhar no atelo sanitário, empreendi pela primeira vez com nove, empreendi com o oito, porque para mim empreender, onde eu sacava carvão, o CNPJ não era membro, mas eu trabalhava para mim. Quando eu fui sacar carvão, não tinha, era informal, mas eu fui ter o meu primeiro negócio. Trabalhei lá dois anos em sacar carvão, catar latinha. Catar latinha dois anos, ganhei dinheiro. Perdi o dinheiro, foi a primeira vez que eu quebrei que eu acho que não foi culpa minha. Desenterraram o meu dinheiro, limparam o terreno, sumiu o dinheiro, eu comecei de novo. Gente, o que você precisa para você recomeçar? O dia, o dia eu começava, eu punha a mãozinha, juntava a mãozinha, lembrava da minha mãe, agradecia o privilégio de ter mais um dia? O que você precisa para recomeçar? O dia! O dia começou, agradece, eu agradeci, eu começava de novo. Fui vender limão, fui fazer o que Harvard está ensinando. Eu fui fazer um tempo em Harvard, fui fazer uma temporada em Harvard, chegou lá, o cara estava dando para nós aula de gestão, vendas e relacionamento com pessoas. Cara, eu comecei a rir. Eu falei, como você está rindo? Esse negócio que você está ensinando para vender, eu fazia com 11 anos. Falei, como é que é isso? Eu pegava o limão. Lá na favela. Lá na favela, eu pegava o limão que eu ganhei, ia para a feira do bairro no domingo, eu não sabia ler, mas eu sabia contar até 12. Eu contava, eu contava 12 limões, dois limões, pegava o saquinho e ia para a feira. Eu não sabia ler e escrever, mas eu sabia sorrir. A arte de vender está no sorriso. Eu pegava o limão, eu sorria, a madame comprava o limão. Gente, sorria, desperta a criança que está no outro, aprenda a conquistar as pessoas. Quando você sorri, sorri uma, duas, três vezes, você desperta. A criança que está no outro, ela sorri de volta para você. Está feita a conexão. Aí, por consequência, vai sair alguma coisa positiva, um relacionamento, um negócio, ou só um abraço, ou só uma troca de café, ou dividir o chocolate, está tudo certo. Cara, sorria. Você precisa sorrir. Eu aprendi a fazer isso, empreendi nesse negócio, tive um campo de futebol, tive um monte de coisa. Eu ficava sem dinheiro para ajudar o papai. Nessa fase, eu quebrei três vezes. Falta três, né? Aí, eu arrumei um trabalho que eu não quebrei durante 20 anos. Eu arrumei empreendedorismo no CNPJ do outro. Eu fui ser ofici boy. Lá, eu entrei. Lá, dizia que os caras eram racistas, que tinham preconceito, que eram judeus. Esses judeus eram judeus mesmo. Eles me ajudaram, abriram porta, me adotaram como se fossem meus segundos pais, cuidaram de mim, me deram oportunidade. Eu cresci lá de um salário a 81 salários mínimos com menos de 30 anos de idade. Cara, lá eu fiquei rico, materialmente falando. No CNPJ, do outro, mas eu não trabalhava para eles. Eles me consideravam como se fosse patrimônio da empresa, mas eu trabalhava para mim. Ia para casa pensando como é que eu bati a minha meta, do dia anterior e eu fiquei rico lá. Todas as vezes que eu quebrei foi tentando investir no meu próprio CNPJ. Investir no próprio CNPJ, quando o cara fala aí você vai ser livre aqui, no seu próprio CNPJ, nunca mais você vai ser livre. Você acha que o Ali pode fechar Cacau Show? Então, não pode, tá? Por que não pode? Porque não é dele. Ele só é presidente. É do mundo. É muita coisa, é muito passivo, é muita gente. Doze mil, doze mil pessoas. Aqui, ó. sabe o que é você ter dois mil companheiros? não subestime. Se você tinha um boteco e tinha duas pessoas e aí veio a pandemia e você acha que ela te trouxe um problema, o Alexandre também tem dois problemas, só que você tem dois e ele tem dois mil. Cara, é isso. Não subestime, não ache que o seu problema é maior que o do outro. Empreendedorismo é assumir a responsabilidade de acordo com o tamanho, é as consequências. De acordo com o tamanho, é o passivo. Então, não fique achando que tudo é margem rosa. É lindo você ver aquele paredão na castela. Vai ver quanto custa para aquilo ficar aberto, para manter aquilo aceso. Então, gente, isso eu aprendi cedo. E graças a isso, eu cresci lá, ajudei as pessoas, fui solidário, ajudei meus irmãos. Eu quebrava, eu começava de novo, eu perdi meus caminhões. Foi uma oportunidade de vender peças e nós estamos vendendo peças até hoje. Nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Nós trabalhamos com pandemia, sem pandemia, creche de todo o contexto. Com ia, sem ia. Todo mundo feliz. Passamos por todas as crises e essa crise não é diferente. Nós já estamos preparados para saltar para ir para a próxima fase. Gente, os tempos não são difíceis. Os tempos são diferentes. As crises são necessárias. Se não tiver crise, não... Como é que tem espaço para a Cacau ficar do tamanho que ficou se não tivesse crise? Só tinha um dono. Só tinha um cara fazendo o que ele faz. Então, só tinha uma empresa fazendo o que ele faz. cara, é a crise que provoca mudança. E a mudança vai abrindo o best e vai gerando oportunidade. É isso que chama-se evolução. Se não tiver crise, não tem evolução. Se nós somos empreendedor, é resolvedor de problemas. Se não tiver crise, não tem problema para resolver. Então, você não tem o que fazer. Então, a minha história é longa, mas de lá para cá, o que mudou? O do Alexandre mudou porque ele andava no Fusquinha e lá dentro cabia o chocolate. Agora não cabe mais. Precisa um lugar maior para pôr chocolate. Alguns Fusquinhas, né? Deixa eu te perguntar, cara. O que é que está fazendo robotizado para guardar chocolate? No meu caso, eu sou menor. Proporcionalmente falando com a lei. Não, mas é muito bacana passar na castela. Muito bacana passar na castela ali e ver aquela coisa, aquele neon escrito de noite. Eu passo muita noite na castela vindo de São Paulo aqui para onde a gente mora e está lá. Pense positivo. Eu falo, exagerado. Deixa ligado a noite, né? Mas me conta, tem muita pergunta para te fazer aqui, Geraldo. Bora lá. A história da JR aconteceu quando teve dois caminhões que bateram e você tinha que, não sabia o que fazer e começou a picar para vender isso, vender peças? Olha, a história da JR, como tudo na minha história, eu tenho tanta fé, ali, que tudo que acontece comigo é mudança de fase e vai para uma fase melhor. Bateram os caminhões. Eu, para proteger a credibilidade, gente, credibilidade, você precisa proteger isso, tá? Você pode ficar sem crédito, mas não fique sem a credibilidade. Não faça nada que possa envergonhar a sua mãe. Bom, ou envergonhar a si mesmo. eu precisava pagar o carnê para manter a credibilidade. E aí, como os caminhões destruíram todos, os dois, que eu tinha dois caminhões grandes, eu fui vender as peças para pagar o carnê dos caminhões para ficar com o nome limpo. Para vender e para ajudar meus irmãos, que um era motorista, o outro era mecânico, para ajudar meus irmãos para eles terem que fazer, porque eu estava muito bem empregado no CNPJ do outro. Para poder ajudá-los, eu fui vender as peças dos caminhões para pagar os carnês e eles conseguirem fazer alguma coisa, abrir uma oficininha para eles fazerem isso. Para fazer isso, precisou comprar mais peças e precisou abrir um CNPJ, uma microempresa. E ali começou, a J.R. disse, meus irmãos, o negócio deu muito certo, ganhamos muito dinheiro usando credibilidade nos primeiros dois anos. Eles abandonaram o negócio e foram embora. E o negócio quebrou, a empresa quebrou. Eu, muito bem empregado, eu fui para lá, mas estava no meu nome, para limpar novamente o nome da empresa. Meus irmãos foram fazer outra coisa. largaram lá. Para poder limpar o nome da empresa, eu fui para lá aprender a mexer. Fiquei lá 60 dias. A primeira licença que eu consegui numa empresa depois de 17 anos. Fiquei lá 60 dias indo e vindo. Ia para o Play Center e para essa empresa. Um boteco, um negocinho pequenininho, um terreno pequenininho, 300 metros quadrados, na castelo mesmo. Bom, aí, o que nós fizemos? Eu limpei, mas aí eu já tinha pegado o gosto pelo negócio e nós tínhamos seis pessoas trabalhando, três parentes e três pessoas que nós contratamos. Eu fiquei com dó de deixá-los desempregados. Eu mantive a empresa aberta só para proteger o emprego dessas pessoas. Olha que um Deus, é fantástico. E para poder manter, eu ia e vinha. Eu ia e vinha. Aí, meu patrão falou, Geraldo, quanto custa aquilo? Eu te dou o dinheiro, fecho aquilo. Falei, não, chefe, só que é. É que lá tem gente. Não, como se tem gente? Tem o preço. Não, chefe. Aquilo tem gente, tem uns que são meus parentes, eu tenho muito amor às pessoas. Eu preciso manter o emprego deles, eu vou deixar aberto. E foi, volta, foi, volta, daqui a pouco eu tenho que contratar mais dois. E mais dois, e mais dois, daqui a pouco, um ano depois, o negócio era maior do que o meu. Eu tinha que optar. Ou lá, ou aqui, porque não dava para fazer as duas coisas. Aí é que eu fui para o meu CNPJ. Então, ou seja, não teve risco, eu não chutei o balde, eu não pus a família em risco, eu fiz, nunca parei de dar resultado onde eu estava, eu nunca parei de empreender no CNPJ e fui virando a chave meio que, por consequência, não foi planejado, não foi, tipo, vira a chave. Geraldo, quando é que você virou a chave? Como assim virou a chave? As coisas vão acontecendo. Você acha que você planejou um troço do tamanho que vocês têm? Não, a vida andou, a vida andou. O som era grande, mas a vida foi andando. Você queria vender chocolate para poder ter um... pagar as contas. Poder viver, né? Poder viver. Aí vendeu mais, aí vem você, já começa, o jovem vem, já começa a inovar, já quer fazer um negócio mais moderninho, mais complicado, já começa, você teve instrução, já começa a buscar informação, copiar o que alguém já fez e você começa... Melhorar? É melhorar. É isso, gente. É para as pessoas entenderem, você quer começar a empreender? Não adianta você sair por aí pegando dinheiro emprestado, usando cheques, especial... Cara, começa dentro da sua possibilidade no CNPJ que você está. Se você for bom mesmo, você treina empreendedorismo no CNPJ do outro, que aí não tem risco. Quando você resolve fazer alguma coisa, usa o irmão, a mãe, o primo e ajuda lá, mas fica na sua tranquilidade, porque quando você tem estabilidade emocional, a sua possibilidade de quebrar nos primeiros dois anos é muito pequena ou nada, porque o que quebra o cara é o medo, é a insegurança, é a instabilidade emocional. A hora que ele vê, ele se perdeu. Se você tiver com sensação de insegurança, no empreendedorismo, você tem melhor resultado. Então, cara, não chuta o balde, não. Não sai pedindo conta, juntando fundo de garantia e abrindo um negócio que você nem conhece. Vai devagarzinho e vai crescer onde você está, vai ter comportamento de empreendedorismo. Se você acha que é chucar, você ficar numa empresa oito, nove, dez horas por dia e trabalhar para alguém, você acha que esse alguém está te explorando, então você não é empreendedor. Porque o empreendedor, ele tem que ser o exemplo, ele tem que estar fazendo no CNPJ que ele está o que ele gostaria de fazer para ele. Aí ele vai ter sucesso onde ele for. Então, empreender é comportamento. Esse comportamento é onde você está. Se você é funcionário público, empreenda aí. Tenha atitude de dono. Empreender é assumir a responsabilidade, é ter atitude de dono, é ser grato porque você tem para onde ir de manhã e você poder produzir e ser locomotiva. Locomotiva, para de reclamar que você está puxando, é melhor você puxar do que você ser puxado. Empreender é ser locomotiva, é puxar e transformar, compartilhar, transformar aquilo que você acha que é vagão, que é quem você está puxando, em outra locomotiva. E esse cara não vai te atropelar, porque ele vai admirar você e vai te empurrar. Aí você vai para a próxima fase e cresce os dois. Cara, vocês precisam entender que as coisas são muito simples e não tem mágica. Para mim, para o Ale, é tudo igual. A hora que a gente se encontra, você não tem noção que ninguém fica falando de um negócio extraordinário. A gente toma café e joga a conversa fora. Porque empreender... Coisa simples, né? É coisa simples, né? As pessoas que estão longe ficam olhando e ficam vendo e ficam... Aquilo que você viu, a gente toma lá o pãozinho que toda manhã, às sete da manhã, a gente assa para os funcionários, a gente senta lá e come caturro. Mas às vezes as pessoas idealizam, né? E que, pô, aquela pessoa que chegou lá, chega lá, não existe. Você está aqui, quando você chega naquele lugar, você está ali de novo. Está aqui, não está lá, né? Então, é isso, né? Eu não gostei da Cacau Show. Eu fui na Cacau Show, gente, Cacau Show, para quem não conhece, vocês tinham que visitar a Cacau Show aqui na sede, na Castelo. Quando você chega lá, é um mundo encantado de verdade. É Cacau Show. Você entra lá, é assim... Se você for... Eu fui dentro aqui na minha criança e eu fiquei encantado com aquilo. E a hora que eu saí da sala do Alê, você não acredita, não tem escada. Sabe aquele negócio do Batman? Você abraça o bombeiro e desce. Desceu o cano. Não tem escada, o elevador. Mas não tem graça. A graça é descer no cano que o Alê desce. Aí ele vai lá para a mesa, senta no mesmo lugar com todo mundo e toma café com todo mundo. Ele senta na arquibancada de manhã com todo mundo. A simplicidade. O que mais eu gostei na Cacau Show, é um show de gostosura. Então, não se fala. Mas sabe uma coisa que tem lá que te contagia na hora que você chega lá? A energia. A espiritualidade. Aquele lugar encantado. A hora que você chega, parece que vem uma coisa assim e te abraça. Gente, isso é energia. E quem faz isso é o dono. onde você estiver, precisa ter sua energia. Isso não dá para ter se realizado. E aí você tem esse retorno das pessoas. Você dá e recebe, né, Geraldo? Essa que é a delícia, né? Tem troca de verdade, né? Tem troca de verdade. E claro que a gente também tem problema para resolver. Claro que essa pandemia fechou a loja, mas quando você lida com isso, com verdade, com amor, com transparência, até colocando as suas fragilidades amostras, né, Geraldo? Porque a gente não precisa ser super-herói. A gente precisa... Porque o que... Eu tenho um amigo, outro dia a gente estava jantando junto com um casal de amigos, né, o Murilo, e foi tão gostoso, né, a gente passar aquela noite, cada um começou a contar os seus problemas, e no outro dia a gente trocou uma mensagem e falou, cara, como que a... Como é que chama aquilo que ele falou? Quando a sua dor te... A tua vulnerabilidade te conecta. Da mesma forma que você falou do sorriso que conecta, a vulnerabilidade também conecta. Quando a gente está de verdade... Você percebe que você é gente. É, e o outro percebe que você é gente. Porque as pessoas vão desenhando na cabeça delas quem que ela acha que você é, né? Ah, mas o cara... Pô, o cara está no programa de televisão, o cara é isso, aquilo. Cara, é isso. Eu, Geraldo, Flávio... Nós fomos emocionais. A gente é tudo a mesma coisa. A gente é tudo gente que quer sentir carinho, né? É que é muito importante você estar falando isso, porque isso é uma coisa que eu bato na tecla o tempo todo. Gente, você não está vendo aquele cara? Vê o que ele está fazendo, copia que dá certo para você também, tá? Se você acha que esse cidadão aí que tem a Cacau Show daquele tamanho, que tem duas mil pessoas para ele cuidar... São doze mil, doze mil. Doze mil? Doze mil, é, é. Você sabe que era dois mil? Não, são duas mil lá na fábrica e mais dez mil na rede. Aí, doze mil. Olha isso. Se você acha que esse cara... Você acha que esse cara consegue trabalhar oito horas por dia? Seis? Claro que não, gente. Para vocês entenderem o seguinte, só que seja lá o que você estiver fazendo, se você trabalhar a quantidade de horas que ele está... Copia ele, tá? Começa a copiar considerando a quantidade de horas trabalhada. Sonora, essa já dobra o salário. a dedicação, o empenho, a paixão pelo que faz, o capricho no detalhe. Vai lá para você ver como é que tudo feito no detalhe e ele confere. E o carinho que ele trata a equipe, como é que ele monta uma equipe. Então, gente, copia. Está tudo pronto. Você copia, você tem possibilidade de fazer igual e até melhor. Dá para você melhorar, só que você precisa ter a grandeza e a humildade e a coragem de copiar e dar o primeiro passo para começar. Eu tenho um time, inclusive, vou mandar um beijo para o meu time. IMA. A IMA é um time que prepara essa base que não é a JR Diesel, que é uma base que prepara essa coisa que você lida muito, que é a parte de figura pública e tal. Gente, Thalita, Dominique, Rafael, Lennon, é um time gigante, Dave. Ah, minha chefe que cuida lá, que a esposa, que a sua esposa também manda aí. Aliás, o dia que eu estive lá, sabe o que é ser uma coisa na sua esposa que eu tenho na minha? Eu percebi que ela não manda nada, ela só manda em você. E eu mando no resto, né? Cara, eu só mando no chefe, né? Quem tem esse privilégio de perceber, nós estamos no século XXI, Alê, e as pessoas ainda têm resistência a perceber que a mulher é superior. Ela é mais sensível, mais generosa, ela é mais mãe, e ela cuida do filho e cuida do marido. Ela faz meia dúzia de coisa ao mesmo tempo. Ela é a deusa da casa, ela é a pessoa que tem poder de dar vida e cuidar de todas as vidas em volta. E as pessoas ficam achando que a mulher tem seis sentidos, a mulher tem 200 sentidos. As pessoas ficam achando que eu levo café de manhã na cama para a minha mulher para fazer média ou para fazer o que eu estou devendo, para fazer média ou então para poder ser romântico. Não, cara, é network. Que relacionamento você tem com a sua mulher? Que tipo de network você faz dentro de casa? Cara, e aí perceber o seguinte, a sensibilidade, a mulher não tem seis, tem 200 sentidos. Você pega um desse sentido dela e ouve a mulher. Preste atenção na base. Qualquer cara que estivesse dando bem, você citou uns aqui que fez live com você que eu conheço muito bem, o relacionamento com a esposa, a família, a base, os filhos. cara, isso não tem preço. As pessoas olham empreendedorismo e olha só o cara frio, o cara que assina, o cara que faz contrato. Cara, é o cara que fica em casa, que a mulher manda. Esse é o cara feliz, é o cara que levanta de manhã e diz bem. E a mulher é tão generosa que ela sabe que manda e ainda pergunta para o senhor o que você quer que ela faz. Aliás, eu vi outro dia, sua filha casou, eu vi você num post do Instagram, você dançando com a tua loura linda e tal. Quando que foi mesmo que a tua filha casou ou faz quanto tempo? Minha filha casou faz quatro anos atrás, cara. Ah, tá, tá. Eu vi um post outro dia que você... Não, 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 não. Três anos. É, dançando, né? Família. É que eles usaram a foto, mas eu estava dançando com a minha chave mesmo, com a minha metade. Então, assim, família, a base, é tudo. Cara, sabe onde você carrega as baterias? Ali nós somos bichos. Bicho, baleia, tataruga, pássaro. Precisa voltar para casa para pôr os ovinhos. Você precisa voltar para casa para carregar as baterias. É lá que está a energia que dá sustentabilidade para você produzir no dia seguinte. Gente, deixa o ambiente em casa saudável, deixa um relacionamento leve. Ali começa o empreendedorismo. É dali que você carrega as baterias para produzir no dia seguinte. Não é na frieza, tratando de qualquer maneira, achando que tudo tem a qualquer preço. Não. É no emocional, é sendo feliz, é se relacionando dentro de casa, é querendo e fazendo o bem, é respeito aos mais velhos, respeitar as pessoas. Cara, conviver, olhar para esses idosos e ver quantas essas pessoas têm para te ensinar a vivência deles, a experiência deles, o aprendizado, o conhecimento deles. Fala para eles da crise que você está passando agora e eles vão contar para você o que é a extravidão, o que é o holocausto. Eles vão contar para você coisa que você vai ficar sem lugar quando você achar que você está passando uma crise. Crise passada esses idosos que nos trouxeram até aqui. Nós temos que ter gratidão e perceber que o que nós estamos vivendo é café pequeno, perto do que esses caras que nos deu a vida viveu. Quais são os seus valores? Você quer usar tecnologia, inovação, robotização? Pega o smartphone e passa uma mensagem para quem construiu você, passa uma mensagem para quem te deu vida, para a mãe. Ninguém ama você mais que a sua mãe. Você não tem a mãe ou a mulher, alguém que te ama e você vai ver que essa pessoa, mulher, mãe, esposa, filha, a hora que você passou a mensagem dizendo que ama, essa pessoa vai receber essa carga e você vai ver como é que funciona a tecnologia da emoção, a tecnologia do coração, a inovação. Quando ela receber, ela vai transmitir para você uma onda que vai chegar em você em qualquer lugar do planeta em fração de segundos e vai fortalecer aquele dia que você achou que ele estava acabado. Cara, isso tem uma força gigante. Mas quanto tempo você demora para fazer isso? Quanto tempo você tem passado mensagem para a mãe para dizer que ama a mãe? Cadê a tecnologia? Para que você usa isso? Para que você acha que isso serve? Isso é só uma ferramenta. Nós viemos primeiro, a ferramenta veio depois, a ferramenta fica ultrapassada, nós não ficamos, nós evoluímos. Se você quer evoluir e quer falar de normal, novo normal, o novo normal é você ser um ser humano melhor, mais espiritualizado, mais conectado com pessoas, melhor nos seus valores, mais forte na base de família, mais bem relacionado com os seus. Cara que levanta de manhã, você levanta de manhã e não traz café para a mulher, você não dá selinho? Seu network está uma bosta. É ali que você começa o dia. Então, seja, você precisa entender o seguinte, novo normal é você usar toda a ferramenta, toda a tecnologia, toda a informação, tudo que você puder copiar, mas acima de tudo, você conseguir ser um ser humano melhor. Você não percebeu? Escutar o coração, né? Coração, emoção, espiritualidade, você precisa acreditar, filho. O Deus que bate aqui e bate no alê, é o Deus que bate aí. Vai no espelho que você vai achar o cara que está ferrando você. Vai nesse cara e olha para dentro e você vai achar quantas ferramentas esse cara tem para fortalecer você e para você se preparar para saltar. Nós estamos recebendo uma aula. Se você não prestou atenção ainda é porque você não está, é porque você não está faltando no curso. Nós estamos tendo uma aula única para a gente inovar, para aprender, para melhorar, para se preparar para saltar como ser humano. E essa oportunidade aqui, gente, para você mudar como empreendedor, mudar o comportamento, mudar o jeito de pensar e começar a empreender agora. Onde você está? Mudando o jeito de pensar, mudando o comportamento, mudando produtividade. Você é líder. Sabe como é que você faz para melhorar a sua produtividade amanhã? Dá bom dia para o porteiro, para o faxineiro, pergunta para a copeira se está tudo bem na casa dela. Pergunta se ela precisa de alguma coisa. O emocional dela. Dá um sorriso para o porteiro, para o seu time. Leva isso de casa e sai distribuindo essa alegria e você melhora a produtividade, o bônus, o prêmio, isso é uma consequência quando as pessoas trabalham felizes. E quando você consegue isso, você se torna um líder admirado. Cara, vai crescer, vem com o novo normal, vem ser um ser humano melhor, vem evoluir. Profissão do futuro. Profissão do futuro é quem de nós aprender a lidar com o emocional, lidar com a espiritualidade, lidar com o ser humano, lidar com o outro. Nós precisamos do outro, então nós precisamos aprender a lidar com o outro e acreditar. Lembra disso, nós somos luz, tudo feito da mesma fonte, da mesma matéria, da mesma energia e nós podemos acessar o que nós quisermos, mas nós precisamos ter a atitude e começar a empreender. Levanta de manhã e vai começar. Mas, gente, na cabeça, você começa agora. Aproveita essa live. O Ale é um expert em empreendedorismo, ele trabalha, ele não precisava estar fazendo isso. Por que a gente faz isso? Para ajudar o outro, porque se todo mundo estiver bem, melhor para nós. Cara, nós estamos contribuindo como brasileiro, como patriota, para melhorar o nosso país aqui, acreditar aqui, e para de querer sair do país. Sair do país não resolve, você não tem que mudar de endereço ou mudar de país, você precisa mudar de atitude, mudar de pensamento. Para de... Porque você vai para o lugar que você... Porque a gente falava hoje no almoço de gente lá sobre as pessoas, toda semana, toda terça-feira a gente almoça em diretoria para falar das pessoas, das oportunidades. É incrível como tem gente que encontra defeito nas coisas, mas aí ele muda de emprego, só que ele vai junto. Entendeu? O problema é que o problema vai junto com ele, entendeu? Eu falo isso para o cara quando ele sai do país. Você sabe qual é o problema quando você sai do país? É que você leva você. É simples, né? Não mude de emprego, mude de atitude, vai empreender, onde, lá, onde você está. E é engraçado, Jornal. Onde é que você está? Serviço público ou não CNPJ de alguém? Ah, eu estou aqui, eu estou ali. Ah, você não tem CNPJ ainda? Agora é hora de empreender. Agora é hora de empreender. Agora que você tem chance de aprender, você tem que criar passivo. Porque o passivo é do outro. Você só tem ativo, cara, vai aprender lá. Lê, eu tenho um treinamento que eu faço, chama... Aí o pessoal depois entra na minha Bill, chama melhores amigos. Todo dia eu chego na empresa, faço parecido com o que você faz na sua empresa na segunda-feira. Só que eu faço virtualmente. Todo dia eu chego na empresa, eu pego dois, três minutos do que eu estou fazendo naquele dia, da melhor atitude, do melhor comportamento, da melhor mensagem do dia e levo com exclusividade para os melhores amigos. E aí eu vou preparando as pessoas para eles entenderem o quanto é simples e quanto não tem esse negócio de fora da caixa, acima da média, empresário visionário. Gente, para vocês que me acompanham, que são meus amigos, que não conhecem o Alê, o Alê é o cara da Cacau Show. Ele é o cara que é comandado pela mulher da Cacau Show, que é a esposa dele, entendeu? Então, assim, é o mesmo. Da mesma forma que eu sou comandado pela dona Marlene Rupin. Nós somos felizes. Deixa eu ver. Mas é isso aí. Mas tem uma coisa... Deixa eu falar aqui. Esse cara é gigante no empreendedorismo. Ele tem uma conexão com a espiritualidade. Ele tem uma simplicidade. E o que vocês estão vendo aí é o cara mais simples do mundo. Imagina um cara simples que é padeiro, que sabe fazer doce, que é mestre, mas você nem percebe que ele é chefe. Esse é o cara. Esse é o Alê da Cacau Show. É isso. O sucesso é ser feliz. É fazer com simplicidade. É fazer o óbvio e ter carisma. Ter essa coisa que apaixona as pessoas. Eu sou apaixonado por esse cara de ver o cara. Mas se não tem nada que a empresa dele, a pessoa. Você sabe que a Recíproca é muito verdadeira, né? E tem essa coisa que você fala que é isso, a simplicidade. Você sabe, as empresas crescem. Nossa, já uma empresa começam a querer chamar de companhia. Eu falo, companhia é o caralho. Isso daqui é uma firma. Porque a firma que há 30 anos atrás eu ia na feira, na sexta, comprar os pastéis no final da Chapona ali, comprar o pastel de queijo para todo mundo. É essa firma que eu fondei, né? E ela fica cheia de cresces, tem lá 12 mil pessoas, tal. E as empresas, Geraldo, elas começam a ficar cheias, elas começam a contratar. Teve uns 5 ou 6 anos atrás a gente contratou uma consultoria americana, não sei o quê, tarará. E cheio de estratégia. E um dia uma moça me parou no corredor e falou, só Alexandre, olha, você que é a chefe da RH, trouxe aí uma empresa, tal. Assim, fala para ela cumprimentar a gente quando ela passa por nós logo cedo, porque a gente só não vai gastar esse dinheiro todo, entendeu? Se ela tratar a gente com o coração, você não precisa gastar esse dinheiro todo com consultoria. É isso que as pessoas, elas ficam buscando na complexidade, porque às vezes é difícil entender que a simplicidade resolve tudo. Quanto mais simples for, melhor. O problema é que quando cresce, junta vários seres humanos, porque quando a firma é pequenininha, eu falava esses dias, aí assim, você compra, você vende, você fabrica, então a sinapse acontece tudo aqui dentro, né? Você está fabricando, você está negociando, quando ela cresce, são várias pessoas. E aí a sinapse tem que acontecer na comunicação, né? E o que faz? Conforme você falou, o que conecta? O sorriso, né? Conecta a transparência, conecta você mostrar para o outro as suas fraquezas, né? Mas aí não, as pessoas querem se mostrarem fortes por conta da vaidade delas. Não, eu sou chefe, eu não posso errar. Hoje, na hora do almoço, eu cometi um erro ontem pela manhã, né? Quando eu fui falar com o Marcelo, tipo, no amanhã show, eu falei, eu dei um dado de um curso que estava aqui, que eu dei errado, lá o dado, que eu tinha que dar. E aí eu já falei, mas eu falei, eu estava lá executivo, eu falei, pessoal, eu errei. É simples, eu errei, agora vamos me concentrar. Eu falei, porque assim, eu sou um cara como você, imagina, eu não tive a terceiro grau, eu não tive estudo. E a gente estava com um programa lá na firma, que para a gente preparar os novos gerentes, e era premissa ter a faculdade. E ontem eu falei que não precisava ter, mas a gente falou que tem que ter. Eu falei, bom, eu não tive, mas não é todo mundo que é como você. Eu falei, então tá bom, então vamos arrumar esse troço. Mas de novo, a gente também erra, não é, Geraldo? A gente também erra, a gente tem que poder ter a liberdade de assumir. Erra muito, é isso aí. Graças a Deus, a gente acertou um pouquinho mais do que errou. Eu acho importante desmistificar isso para as pessoas que estão assistindo a gente, porque elas acham que a gente, ah, esse cara aí nasceu, cara, tá aqui a história do Geraldo, tá aqui a mídia, de tantas outras pessoas que vieram de infância simples, mas que tem uma postura, uma atitude, até eu tatuei aqui no meu braço, atitude, tava fazendo um evento para 10 mil pessoas, eu coloquei, a única tatuagem que eu tenho no braço é atitude, porque é isso que muda o mundo, e é o que você falou, não importa se é empreendendo para o outro, ou se é empreendendo para você mesmo. Aliás, eu estou de titono. É isso aí, os americanos chamam de ownership, né? Mas é isso aí, é cuidar, é tomar de conta, que nem diz o baiano, né? É tomar de conta como se fosse seu, como se fosse da tua casa, né? Porque é seu, porque quando você pensa que é, e tem atitude, comportamento... É seu, é isso, é isso. Mas olha, você sabe, exatamente isso que eu falo para as pessoas, fizeram aquele escritório lindo, novo, ganhou prêmio, não sei o que, no Brasil, fora do Brasil, design, eu falo para a turma, eu falei, gente, essa mesa, essa cadeira, esse computador, a vida útil dele, é você que vai sentar, não sou, eu só tenho uma bunda, e tem lá, sabe, 100 lugares para sentar, entendeu? Eu falei, então esse negócio é teu, ele não é meu, entende? É você que vai usar, não sou eu, mas o brasileiro tem um pouquinho, né, Geraldo, dessa coisa, de achar que o coletivo, a coisa da praça, que a gente, às vezes, as pessoas não cuidam da praça, porque não é meu, porque é do outro, não é problema meu, não é problema meu, né, só que tudo é problema, uma empresa, né, se tem duas pessoas, é problema das duas, se tem 12 mil, é problema dos 12 mil. Esse é o espírito empreendedor, é quando a pessoa traz, traz para ela a responsabilidade, dentro do banheiro, que só está ela em quatro paredes, e ela não faz lambança, entendendo que é dela, isso é comportamento empreendedor, é essa mentalidade, que faz as pessoas crescerem. É isso aí, é isso aí. Outro dia, meus filhos, quando estavam na empresa, já modernos, já primeira linha, vieram com essa história aí, de CFO, é, 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 olha que interessante, eu estava saindo, e tal, deixando eles mais à vontade, para eles fazerem a transição, né, tipo assim, os meninos já são mais adultos, já são mais, não são, os meus filhos já tem, você conhece, já são, né, já duro. Bom, o que acontece, eles para poder, quando foram para a empresa, para fazer a experiência, eles não tinham ainda, eu tinha certeza que eles iam errar, eu falava para a mãe deles, eles vão quebrar. Vão quebrar essa merda. Eles contratavam, vai contratar o CFO. Aí, olha que eu olhava nos caras, os caras desciam lá com o carrão, os auditores, não sei o que, desciam lá com o carrão, eu falava, pô, esses caras vão ganhar nota, Aí, descia e tal, subia, olha que eu olhava, como é que eles atendiam, eu tenho duas meninas, que é uma simpatia, que vão receber o cara no carro, eu ficava olhando como é que era o bom dia, como é que ele respondia o bom dia, se ele olhava para a cara dela, e se ele sorria, olha que interessante, eu não falo castelinho, eu mal falo português, os caras tinham que falar quatro línguas, então, para mim, eu prestava atenção só em dois pontos, eu não ia ver o currículo do cara, mas aí, ah, o cara fez Harvard, tá bom, pode ter feito o que ele quiser, eu quero só saber duas coisas, como é que ele respondeu o bom dia, e como é que ele, se ele sorriu, como é que ele cumprimentou a recepcionista, aí, ela levava ele gentilmente até uma sala, para fazer entrevista, e eu tenho uma copeira, que é um charme, todo arrumadinho, igual o seu povo, tá tudo limpo. Alessandra, ô Alessandra, trata a gente com amor, rapaz. O café tem o sabor da gentileza dela, aí, eu trouxe, o chocolate vem com sabor, porque o jeito que ela serve, dá sabor para o chocolate, se não fosse o café, ela ficava bom, só do jeito que ela serve. Vai junto, com sorriso, né? Isso, eu ficava olhando o seguinte, a minha copeira, toda caprichosa, foi servir o café, para o cara, eu ficava olhando, se ele sorria, se ele era simpático, se ele agradecia o café, e se ele olhava para ela, na hora de agradecer o café. Aí, acabou, acabou, ah, mas você não vai olhar, não, eu não sei, eu não falo inglês, meu filho vê isso, tá tudo certo. Aí, olha os pontos que eu olhava, se ele não sorriu para a minha recepcionista, não foi simpático, esse cara vai entrar com o poder da caneta, e se ele não olhou para a cara da minha copeira, e não agradeceu o café, ele está reprovado, ele vai ser esse refor na puta que eu pariu. Ele vai ser refor na casa do caralho. Ah, Geraldão, não é simples isso, não é simples, porque é isso, nós, eu, você, vai todo mundo tratar bem. Eu faço a mesma coisa, eu fico de olho como trata gente simples, porque é aquela frase, né, Geraldão, quer conhecer alguém de verdade, dê poder para ele. Dê poder para ele. Quando o camarada está limpo, baixo, é fácil de ser simples. Eu quero ver o cara não for humanizado. Com a caneta na mão, não é? Olha, você tem 12 mil pessoas, se o seu time não for humanizado, ele destrói o seu negócio. Porque eu sei que não é toda hora, porque você, o negócio foi crescendo, agora você é obrigado a delegar. Se a hora que você delega, se o cara não leva a sua energia, se não leva a sua simplicidade, se não leva a sua cultura, ele mata o negócio lá na ponta. Então, ou seja, uma coisa vai puxando a outra. Então, você vai acostumando tanto os caras, gente, é que sim funciona, tá? E é na simplicidade, é no carinho. Aí você começa a ter um bando de empreendedor, um bando de gente que está lá, mas que te admira, e que trabalha para ele, que tem prazer, tem paixão pelo que faz. É isso que dá sabor para o chocolate. A paixão de quem está fazendo. Porque o cacau é igual, mas como é que está sendo feito? Como é que está sendo preparado? Essa energia que vai junto, essa energia que vai junto, né? É isso que eu falo para as pessoas, gente, seja lá o que você está fazendo. Faça com paixão, faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação, e aí você já começa a empreender, que isso é o natural do empreendedorismo. Quando você se dedica, se apaixona, e faz o melhor, a sua melhor versão naquilo que você faz. Meu irmão, estamos quase chegando no final, tinha tantas perguntas, mas foi tão gostoso aqui, que esses itinerários não servem para nada, servem realmente só para a gente ficar mais seguro, porque, na verdade, assim como você, o que eu gosto é dar vida ao vivo. E um joguinho rápido, me conta uma inspiração tua, que eu já sei a resposta, eu acho, mas vou até escrever aqui, a inspiração. Você sabe o que me inspira? O dia e as pessoas. Amanhecer o dia, eu levanto inspirado, e aí encontrar a primeira pessoa. Geralmente, eu encontro a minha chefe do lado. O medo. Que medo você tem, meu irmão? De mim. É. Eu acredito tanto na espiritualidade, no poder que nós temos interior, o poder espiritual que nós temos, que eu tomo cuidado comigo, porque eu acredito tanto, que eu tenho medo de mim, eu me controlo, para mim cuidar, com todo jeito, para não ter segurança, que eu não vou fazer mal para ninguém. A força que eu tenho, eu acredito tanto no meu poder interior, que eu tenho medo de mim, de eu me mexer, e eu ralar alguém. Então, o único medo que eu tenho, é de mim mesmo. Porque no meu ponto de vista, o medo é necessário. E ele foi usado para te proteger, não é para te frear. Ele foi usado para criar equilíbrio, para você não se achar. Então, ou seja, para você não ultrapassar o limite da natureza. Então, o medo é uma válvula de segurança, não é um obstáculo, é um degrau, é para você subir. Então, eu tenho tanta segurança, a minha sensação de segurança é tão grande, que se eu tiver que ter medo, o medo tem que ser de mim mesmo, porque cabe a mim deixar o medo no lugar dele. Menor do que a minha determinação, menor do que a minha fé, menor do que a minha atitude. É isso aí. Maior acerto na carreira de empreendedor, qual que foi? Maior acerto na carreira de empreendedor. meu período de conseguir ter o privilégio de ser treinado para os judeus no CNPJ deles. Foi no Play Center? Você falou Play Center? Você trabalhou lá? Play Center. Play Center. Eu fui treinado por esses caras, dois deles são vivos até hoje. Eu tive o privilégio, o melhor acerto foi eu poder fazer escola de empreendedor do CNPJ desses caras que me formaram profissionalmente, que permitiu que dali eu pudesse constituir o meu próprio CNPJ. Nós vamos, de uma hora a dez, vamos almoçar de novo para a gente falar de Play Center, porque eu tenho umas histórias aí para contar para você. E se você tivesse começado zero, o que você faria hoje? Eu seria menos arrogante, mais simples, mais humilde, menos prepotente. Eu seria um ser humano melhor. Muito bom, meu irmão. Infelizmente, está acabando. Um amigo meu fez esses dias uma pergunta e que eu gostei Ah, um detalhe. Começar do zero. Uma coisa que eu acho que vale para qualquer empreendedor. Eu teria todo o cuidado do mundo com a vaidade. É verdade. Eu seria menos vaidoso. Essa é uma armadilha natural para as pessoas bem-sucedidas, né? Exatamente. Eu falo gentilmente. Meu irmão, eu quero muito agradecer você. Você deu ensinamentos muito importantes, muito valiosos aqui para as pessoas que nos assistiram. Falou de gratidão, que é uma coisa assim, tão importante, que o mundo tem tanta falta de gratidão. As pessoas viram palavrinha da morte. A gratidão, gratidão. Mas, mas, viver a gratidão verdadeira não é uma coisa simples. Falou também da importância de quanto que um sorriso, um simples sorriso, que custa arroz e feijão, não custa nada um sorriso. de verdade. Claro, da alma, né? Quanto que um sorriso da alma conecta. Foi uma aula aqui sobre simplicidade. Quanto que a simplicidade também ajuda as pessoas e pensar positivo. É sempre uma honra, um prazer, uma delícia. Quero ser muito grato pelo seu tempo aqui, que você dedicou aqui a gente, essas pessoas. Você é um exemplo de simplicidade que as pessoas deveriam copiar. Amém, meu irmão. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua luz, ter dividido a sua luz com a gente. Fica com Deus. Eu estou sempre satisfeito. Deus abençoe. Estamos juntos. Um abraço no seu coração. Obrigado, querido. É a primeira oportunidade e eu faço isso fisicamente. Por favor. Estou esperando, tá? Você já sabe onde me contar. Eu abençoei você, essa família linda. Amém. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.